A gente acompanhou momentos mágicos da nossa seleção. É a pedra! A masculina. É a pedra! E a feminina também. As meninas deram um espetáculo inesquecível. Agora, que tal matar a saudade do seu tímido coração? É o Corinthians e campeão mundial. São Paulo, triclampião mundial de futebol. Nos próximos domingos, jogos inesquecíveis. Conquistas históricas. A chance de rever em ação craques eternos. Capricha, Lisão, capricha! Ozeias faz o segundo do Palmeiras. A festa do Botafogo é sua, Clúdio! A partir do próximo domingo, 15 para as 4 da tarde. Futebol na Globo. Aqui é emoção. A emoção de ver o seu time fazendo história. Predestinado!